Pô, do outro lado, mano, caralho, o clima tá legal pra caralho. A discussão é válida? É válida. Porra, a mulher chamou o outro cara de moleque porque ele não queria dormir com ela porque ela dormiu com o outro cara. Porra, tá no programa de pudaria, muito pesado, o clima tá muito pesado, mano. Eu aproveitei o leque ali pra falar um pouco sobre também. Galera, quando a gente vai pro outro lado, a gente realmente tem uma visão totalmente diferente da casa, da nossa casa. Mas eu acredito que não é válido a gente fazer essa comparação porque a gente se conectou aqui de uma forma totalmente diferente da casa lá. Briga vai ter. É inevitável porque são 10 pessoas com personalidade diferente. Como lá também já teve. Eu quero que a gente passe uma borracha nisso aí e a gente consiga conviver de uma maneira diferente. Não vão conseguir. Eu concordo com o que ele tá falando, defendo, mas eles não vão conseguir voltar mais, mano. Estão num ponto, cara, que não tem mais virada, tá ligado? É muita rústica, mano. Os caras tem muito rancor um com o outro já. Tem que ser... Tá ligado? Tem que ser junto mesmo. União, união. Você tá todo mundo junto. É, e não ser simples, tipo, uma máscara ou... Entendeu? É isso. É isso. Vamos juntos? Bebeu, fudeu. O celular também tem a nossa energia, por mais de ter pessoas com temperamento bem elevado e querem tretar. Eu acredito que todas essas tretas fizeram a gente aprender, sabe? Que pra mim, eu só absorvi aprendizado. Eu tô muito preocupada com o reto, gente. Não, nem precisa ficar, velho. Tá por reto. Tá por reto. Pode ficar. Pode ficar mesmo. Pode ficar mesmo. Ela tá velha. Tá pra cá. Ela tá melhor que muita gente. Melhor. Deu um atrito dela com o Paulo. Um. Mas isso aí, acho que ela já vai resolver, tipo, tranquilo. Pai! Tranquilinho. Mano, a Lari falou, caralho, como assim a Isa queria me mandar o Guto ou o Arturo, velho? Ela não quer. Ela falou que é pra você me mandar de qualquer jeito. Mas você era uma opção. A gente se identificou pra caralho. Já garantiu. Já garantiu o dele, ó. Entendeu. Então é que eu pedi dela pra casa de vidinha. Galera, acho que vai lá de vidinha, vai lá. Acho que ele tá mexido. Ele tá com um sorrisão diferente. Se a Bettina vê uma merda dessa, nossa. Se a Bettina vê essa merda, tá fudido! Então, primeiro... Antes de tudo, eu rio de nervoso. Então, se eu começar a rir, eu não tô achando graça. Não tô nervosa. Não, não fica nervosa. Não, só pra deixar claro. Não, não fica nervosa. Primeiro, eu queria entender o que aconteceu. Por que que você surtou? A minha questão é que, tipo assim... A gente tinha combinado, me discutiu e tal. Aí eu tava ali conversando com o Bruno, foram várias paradas da Isa e tal. Tipo, a gente tava trocando mó ideia maneira. Aí tu chegou. Eu já tinha visto que tava toda hora a gente no olho no quarto pra, tipo, dar uma sondada. Eu tô falando de você. Eu já tô falando, tem pessoa... Porra, olha só. Tu não tava só conversando com ele, tá ligado? Tu não tava só conversando com ele. Não mente que eu vi o vídeo aqui. Tá ligado? E ele tava, né? Tava fazendo um bagulho diferenciado, né? Pô, pelo amor de Deus. Tipo assim, pô, vocês vão conversar embaixo do edredom, mano. Que a cada cinco segundos ia lá e, tipo... Até o Bruno, quando eu me escutava, tipo... Porra, tá estranho já. Já sabia que ia vir alguma coisa. Não sei se a pessoa tava indo lá e cochichando alguma coisa aqui fora. Eu não sei. Não vou culpar também por isso. Você tava lá dentro, com o Bruno, embaixo das cobertas. E você tava com a Lisa. Vocês estavam os três lá. E aí a Lisa veio pra cá. E aí eu fui lá ver que vocês estavam juntos lá. E vocês não estavam só conversando. Isso aí, isso aí! Vocês estavam embaixo das cobertas. E eu falei, não, beleza. Ela tá ali com ele embaixo das cobertas. Então, hoje a gente não vai dormir junto. Porque eu não quero dormir junto. Não sei o que você tava fazendo, mas... Não queria, depois daquilo dali, dormir com você. E é isso. E aí fiquei brincando com a Dani, fiquei brincando com o Matheus. Então, te peço desculpas. Por ter brincado. É, por ter brincado. E os dois erraram. E eu reconheço. A gente pediu desculpa um pro outro, pras nossas atitudes. Mas a gente tá de boa agora. Se a Lari espera que a gente tenha conchinha, pelo menos agora, não existe o menor clima. Então, não vai rolar conchinha agora, não. Vai ser drama. Vai ser drama. Vai ser dramático. Vai ser dramático. Mas ele foi dobrado. A verdade é essa. Cara, vai ser dramático essa noite, hein? Porque ela vai pra conchinha e ele vai falar, não. E vai gerar drama de novo, hein? Vamos ver se tu é forte mesmo, irmão.